Boa chamando, tá as fichas? E ah meu puto, foda-se, foda-se, vá pro caraças meu. Nada a ver essa entrada né? E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero ler junto com vocês, alguns textos que vocês me mandaram num vídeo há um mês atrás mais ou menos. Eu tinha esquecido de gravar esse vídeo, desculpa. Eu gravei um vídeo mais ou menos há um mês atrás, e eu pedi pra vocês comentarem lá, alguns textinhos de Portugal, usando bastante palavras, gírias, daí do país. E muita gente comentou lá, tiveram bastante textinhos, muito obrigado a todo mundo. Lembrando a vocês que eu não sei imitar o sotaque de Portugal mano. Eu nem sei imitar o sotaque das regiões aqui do Brasil, eu vou conseguir imitar de outro país mano. Então não adianta vocês comentarem, ai Tiz, imita o sotaque, eu não consigo, não consigo. Então vamos lá aqui, eu vou tentar ler alguns textinhos. Se sai alguma coisa errada ou algo do tipo, me perdoe, porque é o máximo que eu vou conseguir fazer. Se vocês curtiram a ideia, eu trago mais vídeos desse tipo. Então deixa bastante like, bastante comentário, que futuramente eu trago uma parte 2 aqui. Outra coisa também, meu Instagram tá na descrição, Thiago Leona Altix, segue lá. Se você não me segue lá, eu informo sobre as coisas do canal e tudo mais, então segue lá. O primeiro texto é do José Gon00, é o texto com mais likes nos comentários lá. Então bora tentar ler esse texto. Então caralho, como é que andas? Foda-se ó mano, ontem tava na rua e esbadalhei-me todo. Que tono do caralho, não vês um piso à tua frente? Foda-se mano, tava um tote os senos no chão e tropecei-me. Vai gozar com caralho. Olha, tem que bazar pá. Tchauzão moço. Eu não entendi quase nada desse texto. O cara contou pro outro que caiu à noite porque não viu nada no chão e deu tchau pro outro do nada e acabou a conversa. Mas gostei, teve bastante gíria aqui que eu não conheço. Deixa aí nos comentários, me explica sobre essas gírias que eu não, cara, não entendi praticamente nada. Ó, vamos ver outro texto agora, não sei se eu pronunciei certo, mas é o máximo que eu consegui fazer. O segundo texto é do Rui Moreira, o segundo texto com mais likes nos comentários lá. Vamos mudar esse comecinho dele aqui porque ele usou um palavrão e eu não posso botar aqui no vídeo. Foi uma mini conversa de uma briga entre a mãe e o filho que o Rui comentou aqui. Agora vamos pro terceiro texto que é um textinho um pouquinho mais longo. Eu vou me ferrar aqui pra ler, mas vamos tentar. É o texto do Master G. Então, mano, tá as fiche? E ah, meu, acabei de vir do ginásio e agora vou comprar um esferovitch pra cobrir uma sanita. Tenho a mais na dispensa. E tu, o que andas a fazer? Eu? Acabei de vir do treino. Como sabes, sou o guarda-redes. E tenho andado a pesquisar sobre algumas cenas no meu telemóvel acerca disso. E acabou o texto aí. O legal é que ele comentou o texto e colocou entre parentes também, explicando as palavras, as gírias. Agora vamos ler o quarto texto aqui, que é do meu mundo. Ela comentou um textozinho aqui, vamos tentar ler. Olá, gaja, tá tudo? Tá tudo o quê? Não, brincadeira, vamos continuar. E ah, tá se bem. Recebi bué de cenas no Natal. Que top! Tô brincando, não é assim. Eu também recebi bué de cenas fiches, que os meus cotas me deram. Vou gozar agora o tempo de férias jogando Fortnite. Também vou jogar, tá um briol lá fora. E ah, tchau, tchau. E ah, acabou o textinho também. Eu não sei, mano, mas eu tô me divertindo muito lendo esses textos. O bom porque tá difícil demais de ler, vocês não fazem ideia o tanto que eu tô errando aqui. Pra vocês eu vou cortar tudo, mas... Eu tô errando e toda hora eu tô indo pra um lado e pro outro aqui gravando. Tá muito engraçado. Bom, galera, eu vou ler só esses quatro textinhos aqui, porque pra vocês eu vou cortar o vídeo e tal, então vai ficar um pouco curto. Mas pra mim é que eu tô um tempo tentando gravar, porque eu errei um monte. Toda hora tem que ficar indo de um lado pro outro, então demora pra gravar. E eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Se vocês gostaram, deixa bastante like, se inscreve no canal se não for inscrito. E comentem aí que eu trago uma parte 2 desse vídeo aqui, lendo mais comentários. Obrigado a todo mundo que comentou lá, tá? Não dá pra ler todos os textos aqui, mas espero que vocês entendam. Até o próximo vídeo e tchau. Foda-se, mano.